Viva a vida com a intensidade do dia de hoje, respeite o dia de hoje, colhe o dia de hoje, viva com toda a intensidade, mas não tire os seus olhos de Cristo, não tire os seus olhos do Senhor, viva a sua vida com a intensidade que você precisa, com a intensidade que ela merece ao presente de Deus. E talvez não exista nenhum outro momento mais importante, mais bonito, que é esse que vocês estão iniciando hoje, por que a gente não sei se grita, mas ainda não olhar para a minha cabeça. Viva a vida com a intensidade do Senhor, 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 Você nunca conhece, mas ela me esquece mais do que nenhuma que ela conhece. E mesmo que eu nunca conheço a sua voz no outro lado. Quando você cresce muito orgulhoso, você é minha mãe. Eu ainda conheço você. Eu ainda conheço você. Eu ainda conheço você. A heartbeat, yet to come alive. Just two feet, yet to stand upright. Was just three times we cried that night. Cause it was four months until you arrived. And though I'll never be able to describe how you were born with your mother's eyes. And how your hands felt when they met mine. And how I'll always feel like I still know you. 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 If I could keep you safe inside my mind. I know you. I'm trying to say. I'm trying to say. I'm trying to say. Tchau 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 Tchau